Aqui no cartório eleitoral de Pato Branco, as urnas que serão utilizadas nas eleições municipais do dia 15 foram preparadas durante a sexta, o sábado e o domingo. Pertencem à 73ª Zona Eleitoral os municípios de Vitorino, Bom Sucesso do Sul, Itapejara do Oeste e Pato Branco. Serão utilizadas nesses quatro municípios 264 máquinas. O processo de preparação inclui a colocação da carga, o lacre e a auditoria em cada uma delas. Todo esse trabalho é minucioso, ele é um trabalho de muito cuidado, que envolve um grande número de pessoas, os técnicos de urna, os servidores da justiça eleitoral, tudo para garantir a probidade das eleições, para que o eleitor saiba que o voto que ele depositar na urna será computado ao candidato que ele escolheu. A juíza fala sobre a segurança do processo eleitoral brasileiro. A urna não tem conexão nenhuma com a internet, tudo aqui, vocês presenciaram aqui, os disquetes são zerados, na hora que o mesário liga a urna ele emite um boletim de urna que a gente chama de zerésima, para mostrar que a urna estava zerada sem nenhum voto antes de iniciar a votação, e depois que se encerra a votação, logo na sequência o mesário já emite o boletim de urna. Esse boletim de urna vai trazer lá impresso todos os votos que contém naquela urna com todos os candidatos. Isso por si já é uma auditoria, já é uma forma de controle dos votos que foram dados naquela urna. Todas as urnas hoje estão sendo lacradas, todos os lacres são um plasticozinho azul, são assinados pelo juiz e pelo promotor eleitoral. Então, qualquer lacre violado à urna é imediatamente descartada, tudo isso para garantir. Hoje eu tenho, falo, 100% de certeza, o processo eleitoral brasileiro é o mais seguro do mundo. As máquinas serão levadas até os locais de votação na véspera da eleição. Haverá também apoio da Polícia Militar. Algumas localidades no interior, já a distribuição dessas urnas começarão na sexta-feira, e os locais aqui, mais centrais de Pato Branco, a gente entrega no sábado. A gente, o TRF Irmão, convém com a Polícia Militar, e a Polícia Militar reforçará a segurança, as rondas, nesses locais para garantir a segurança da urna também. Doutora Franciele falou sobre algumas mudanças que acontecem em Pato Branco na votação este ano. Alguns locais de votação, a gente teve que remanejar já para evitar essa aglomeração de pessoas. No Fraron, por exemplo, na Escola Fraron, três sessões, as de números 106, 200 e 217, temporariamente foram deslocadas para a Unidep, porque a Unidep é maior, e a possibilidade, a probabilidade de se aglomerar na Unidep é bem menor do que na Escola do Fraron. E quem votava no Teatro Municipal, na hora Rigon? Quem votava no Teatro, este ano, vai poder votar no Colégio Integral.